A passagem da tempestade Dudley causou pequenos distúrbios na Escócia e no norte da Inglaterra, como o corte de energia elétrica em algumas comunidades. O fenômeno que atingiu o Reino Unido na quarta-feira não preocupa com o raro alerta vermelho devido à tempestade Eunice, emitido nesta quinta e aguardada na sexta-feira. Segundo o Serviço Meteorológico, ventos de até 145 km por hora podem varrer o sudoeste da Inglaterra e o sul do país de Gales. Autoridades indicaram que Eunice pode lançar detritos voadores que provoquem risco de morte, danificar prédios e casas com explosão de telhados e quedas de cabos elétricos. A capital Londres está sob alerta laranja, com expectativa de ventos de até 130 km por hora. A cidade vai fechar parques e a famosa roda gigante London Eye. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que o exército está pronto para agir. E aí Obrigado.